e é daqui mais uma vez no ar a essa parceria gostosa que nós temos com a Rádio Jornal de Indaiatuba e nós trazemos aqui as pessoas que fazem e acontecem em Indaiatuba e fazem e e fazem Indaiatuba acontecer e eu estou aqui com a Maria Luísa Reis ela que é orientadora do Cate SES Indaiatuba embora seja minha conterrânea ela de ela é a orientadora aqui do do Cate Indaiatuba prazer em recebê-la aqui Malu se me permite carinhosamente chamá-la assim vamos falar do Cate SES Indaiatuba maravilha boa tarde prazer nosso estar aqui na verdade que bom então vamos lá o Cate SES é na verdade é um centro de atendimento ao trabalhador é isso? Na verdade o SES ele é um braço social da indústria certo ele é para todos é um centro de atividades né? Eh que atende desde o esporte educação em primeiro lugar mas tem o centro de lazer academia áreas fitness. É sobre exatamente sobre isso que a gente vai falar né? Nós vamos falar mais da área de lazer de 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 acompanhamento à saúde né? De programas de saúde que é a parte da escola é outro departamento e aqui é é é um é um é um é um setor na verdade do Cate que ele atende não só os trabalhadores da indústria mas a comunidade no modo geral né? Exatamente as pessoas têm essa impressão de que o CES ele atende só a indústria mas é porque para os beneficiários da indústria nós temos um desconto diferenciado relevante mas na verdade é para toda a comunidade. Então vamos começar falando quais são os serviços que o que o o o CES Indaiatuba oferece para toda a comunidade? Para toda toda comunidade nós temos o CESI eh espaços de lazer, quadras, o nosso balneário, a piscina né? Eh temos atividades como a academia, as aulas fitness que vão desde jumping, funcional, funcional kids, aula de alongamento, de ritmos, de gap, eh temos os esportes, os os nossos serviços voltados para cultura como o núcleo de música, o núcleo de dança. Eh agora nós temos também a nossa novidade né? O estúdio de Pilates e o estúdio personalizado. Que eu fui conhecer essa semana. Exatamente. Os dois estúdios eu fui conhecer essa semana é um serviço diferenciado e muito legal. Gostei muito de conhecer, saber que as pessoas têm um momento em que elas podem ser atendidas quase que individualmente né? Não exatamente isso, é um serviço totalmente personalizado. É um estúdio de Pilates tanto quanto o estúdio de personal é um espaço novo com equipamentos novos, professores SESI totalmente capacitados né? Mas é justamente essa a intenção, ser um serviço personalizado. Inclusive eu eu fiz uma matéria que nós vamos veicular aqui não é daqui, não é daqui especial porque estive lá e tive a oportunidade de conhecer a dona Anacélia, uma senhora de setenta e dois anos que por recomendação médica até por conta que ela tinha de um processo depressivo, ela passou a fazer o Pilates tá lá um ano e se sentindo na plena forma, achei fantástico, contagiante né? Sim. A experiência dela. Inúmeros benefícios né? Até porque por se tratar de um centro familiar né? Que as pessoas também vão não só pra praticar os esportes, encontrar essa vida, essa qualidade de vida mas também pra pra encontrar uma fuga da rotina né? Então eles acabam fazendo amizades, acredito que a maioria das idosas lá também frequentam as aulas de hidro, faz amizades, é frequentam as áreas de lazer, acabam é combinando com fraternizações né? E lá também tem pra quem gosta tem jazz, balé, dança contemporânea, aliás você é bailarina. Sim. Olha aí né? Pegamos ela. Mas você não trabalha nessa área no SESI aqui? É, atualmente eu tô como orientadora lá no SESI de Indaiatuba e Itul. Nós temos a professora Fernanda que atualmente dá as aulas de jazz, balé contemporâneo e dança livre também na nossa unidade. E aí como é que faz? Por exemplo, a pessoa participar desse processo ou seja desses, desfrutar desses benefícios do SESI, como é que ela faz? Ela tem que pagar? Quanto custa? Como é que ela faz pra fazer essa associação? Isso nós temos alguns planos. Pra você se tornar um associado lá do SESI, você precisa ir até a secretaria com RG, CPF, comprovante de residência, uma foto três por quatro pra fazer a carteirinha né? Se você for beneficiário da indústria, basta você levar o seu comprovante, a sua carteira de trabalho, de preferência a digital, que ela é mais atualizada, mas é aberto pra toda a comunidade. Feito a carteirinha, nós temos alguns planos. O plano básico, que tem um, todos os nossos planos tem o individual e o familiar né? Daí diferencia o valor pela quantidade de pessoas né? E aí o plano básico, que atende como livre utilização, você usa as quadras, o balneário, todos os espaços de lazer e aí indiferente disso, nós temos o plano total, que atende todos os serviços. O beneficiário da indústria tem esse desconto. Tem um desconto nesse valor. Exatamente. Por exemplo, se eu for lá e quiser fazer, participar por exemplo lá de eh musculação, hidroginástica, eh natação, isso aí eu tenho que pagar a parte ou faz parte desse plano? Esse faz parte do plano total. Tá. Então o plano básico a livre utilização e o plano total atendendo academia, aulas fitness, alguns esportes e por aí vamos. Mas o o o o o serviço de estúdios. É o estúdio não é diferenciado. Isso aí nossa novidade que é o estúdio de pilates e o personal aí sim é é externo. Tá. Você fecha um plano mais esse estúdio. Esse e e por exemplo, ela tem a locação de espaço, tem os quiosques, como é que funciona isso? A pessoa que faz a a adesão ao plano, ela tem direito a usar ou ela tem que pagar a parte? Como é que funciona? Sim, quem quem é associado SESI tem direito a você reservar aquele espaço, né? Tá. Mas também tem a a opção do de use que você paga quinze reais e você pode usar o espaço também. E locação do quiosque no caso você loca o espaço. Por exemplo, se eu eu não sou associado nada, eu se eu quiser ir lá eu posso alocar? Com certeza isso. Então eu posso alocar falar vou fazer um aniversário, vou reunir uns amigos aqui, então eu posso alocar o quiosque pra fazer um churrasquinho lá. Sim, você pode tanto ligar, né? Pro SESI, nós temos também um WhatsApp, depois a gente pode disponibilizar, vocês colocam aí pra nós. Claro. É, mas indo até lá, você pode conhecer a unidade, ver as possibilidades, ir até a secretaria e fazer essa reserva. Bom, o SESI aqui em Dayatuba ele tem trinta anos, trinta e poucos anos agora, né? Trinta anos completados no ano passado. Trinta anos completados no ano passado, né? E eu me sinto jurássico porque eu estive na inauguração, né? Eu não só estive como fiz algumas fotos, mandei pra Mônica que usou lá na divulgação durante o o as festividades e por aí vai. E e e é um é um eu me lembro da construção e aliás me lembro mais, me lembro de quando foi feita a a sessão dessa área pro SESI construir. Acho que foi uma das últimas unidades que o SESI acabou construindo nessa proporção que que tem a de tu hoje, de Dayatuba hoje. E quantas pessoas hoje circulam ali na na nessa unidade? Nós temos atualmente três mil e trezentas pessoas. Circulando, quer dizer, fora os alunos da 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 escola ou contra os alunos? Isso, fora os alunos da escola. Gente, é muita coisa. É muita gente. Nós tivemos aqui o ano passado participando conosco o Guilherme, que é o o diretor da unidade aqui e ele tava justamente falando isso, que a a demanda é muito grande, principalmente na área de educação, eh eles estavam fazendo uma série, implementando uma série de novidades lá, mas mesmo assim, a a demanda é muito grande, né? Sim, a procura é muito grande, porque como eu falei, é um centro de atividades, né? As pessoas perguntam, ah, um clube, nós oferecemos tudo que um clube também oferece, mas é muito mais do que um clube, por isso que cariosamente a gente chama de CAT, centro de atividades, porque além dos serviços de clube, nós temos todo um serviço de academia, cultura. E tem uma parceria também, se eu não me engano, com a prefeitura, que vocês levaram um um vários cursos lá pro Campo Bonito. Isso, exatamente, nós temos um projeto, chama Projeto Técnico Social, nós damos cursos gratuitos em parceria com com a prefeitura, lógico, é lá principalmente pros eh pras pessoas que moram no Campo Bonito, mas ele também pode ser aberto pra comunidade. Ah, aí vai de acordo com as vagas. É que na verdade, acho que por conta da região, se é uma região um pouquinho mais afastada, o SESI foi até lá, né? Isso, exatamente, os professores, instrutores SESI vão até lá pra dar os cursos. E bom, pra gente encerrar aqui, vamos vamos recapitular que as pessoas podem participar lá, né? Da piscina, através dessa dessa eu tô com uma colinha aqui, viu gente? Por isso que eu tô abaixando a cabeça aqui, porque é muita coisa. Além da locação dos espaços, a pessoa pode eh desfrutar da piscina, das academias, playgrounds, quadras poliesportivas, ginásio de esportes, piscinas, aliás, pistas de caminhada, quiosques com churrasqueiras, que eu já falei e uma enorme área de lazer que tem lá. Exatamente, nossas o tanto o campo quanto a pista, eles são oficiais, a quadra do seu site linda, nós temos espaços lindos, o nosso ginásio é bem diferenciado, né? Sim. A quadra de tênis. É, eu eu costumo dizer, as minhas filhas foram, bom, minhas filhas estudaram lá e eu me lembro de uma festa, aliás, de uma feira de ciências que elas fizeram e eu tinha um balão dia quente e nós fomos lá e eu resolvi querer levantar o balão pra mostrar como é que era. Saíam parecia um formigueiro de crianças correndo em direção ao balão e o balão ele balança, é perigoso. Gente, aquilo me deu um uma tremedeira, um comichão, eu tive que baixar rapidinho o balão porque não dava pra segurar tanta criança, acho que eles viram aquele negócio colorido subindo, eu só escutei, nossa. É, nós estamos cheias de crianças esse período lá. Tem muita criança. Nós estamos encerrando agora o período do super férias, né? Que é a nossa colônia de férias, que vai se repetir também no meio do ano e tem agora em janeiro, né? Mas agora nós estamos também com um projeto novo, né? Um serviço novo que é o de agente de lazer. Então, o agente de lazer que ele organiza o super férias, ele fica ao longo do ano promovendo atividades durante os finais de semana. Ah, é. Então, os associados ou associados. É um, vamos dizer assim, é um braço do do super férias. Exatamente. Pra promover atividades durante o final de semana, né? Mas é pra todas as idades, não é só pras crianças. Que legal, maravilha. Malu, obrigado pela participação, volte sempre pra trazer as novidades do SESI, que o SESI é um parceiraço nosso aqui do É Daqui e nós temos, fazemos questão de trazer pra você, ajudar a divulgar as atividades do SESI pra toda a comunidade, porque é, dá orgulho pra todos nós, sabemos que nós temos uma unidade do SESI como a que nós temos aqui, que é referência em toda a região e que a gente pode desfrutar, todo mundo pode desfrutar dos benefícios que ela traz pra comunidade. É, eu acho que vale ressaltar também que quem é associado ao SESI, ele pode frequentar qualquer SESI. Verdade. Então, nós temos aí 53 opções de SESI, com a carteirinha, você tem esse direito. Por exemplo, você que tem muita gente, é, tem muita gente que que está morando aqui, mas tem parentes, tem família, ou veio do ABC, veio de outra região, que tem um CATSESI na 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 cidade, na região que você tá. Isso. Se você é associado aqui, você tá no final de semana lá, você pode desfrutar dos benefícios de lá também, né? Exatamente. Show de bola, muito obrigado. Mais uma vez, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. E você de casa, obrigado pela audiência e o carinho de sempre. Nós ficamos por aqui e, como eu disse, a Malu é do CATSESI, CATSESI em Dayatuba é daqui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.